Boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem tá chegado Forra de iluminas, pedras evoluídas Que cresceram com a força de pedreiros suicidas Cavaleiros se pulam, vigiando as pessoas Não importam se são ruins, não importam se são boas E a cidade se apresenta centro das ambições Parabéns, ricos ou ricos ou transamações Coletivos, automóveis, modos e metrôs Trabalhadores, patrões, policias com piloto A cidade não para, a cidade só crescer O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só crescer O de cima sobe, o de baixo desce A cidade se encontra constituída Por aqueles que a ousarem buscar de saída Ilusora de pessoas de outros lugares A cidade sua fama vai além dos mares No meio da humecteza internacional A cidade até que não está tão mal E a situação sempre mais ou menos Sempre uns com mais, e outros com menos A cidade não para, a cidade só crescer O de cima sobe, o de baixo desce O de cima sobe, o de baixo desce Eu vou fazer o arbolado, o samba, o maracatu Tudo bem, venenado, bom pra mim, bom pra tu Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus Eu vou fazer o arbolado, o samba, o maracatu Tudo bem, venenado, bom pra mim, bom pra tu Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus Num dia de sol, Recife acordou Com a mesma pedenquina do dia anterior A cidade não para, a cidade só crescer O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só crescer O de cima sobe, o de baixo desce Eu vou fazer o arbolado, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só crescer A cidade não para, a cidade só crescer A cidade não para, a cidade só crescer Eu vou fazer o arbolado, o de baixo desce Eu vou fazer o arbolado, o de baixo desce Eu vou fazer o arbolado, o de baixo desce Eu vou fazer o arbolado, o de baixo desce A cidade não para, o de baixo desce